O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, visitou em Paris uma exposição internacional organizada por indústrias aeronáuticas e espaciais francesas. O ministro reencontrou outros astronautas e antigos amigos da aeronáutica. A exposição reúne as mais recentes inovações tecnológicas da área. Em cada edição, cerca de 150 aeronaves são apresentadas aos visitantes, com demonstrações ao vivo de voos. O ministro Marcos Pontes foi conhecer as novidades do mercado e descobrir o que pode ser aplicado aqui no Brasil. É um evento bastante importante em termos de desenvolvimento de tecnologia, o que existe na ponta em termos de tecnologia do setor aeroespacial. Temos muitas coisas interessantes que podemos levar em termos de aprendizagem, em termos de contatos também para o Brasil. E aqui é uma oportunidade tanto de contatos de alta tecnologia.